Já estamos de volta com o nosso programa americano na TV, hoje no quadro Cadê Você? A gente localizou o Bruninho Campos, esse cara aqui, super gente boa, que em 2005 fez a história dele dentro do americano. Quando ele entrou no segundo tempo e virou o jogo, e virou o placar também de 2 a 1 e fez a história para o americano. Um jogo polêmico, um jogo importante e que sem dúvida alguma está dentro da história do americano, mas que também faz parte muito profundamente da história do Bruninho. Bom, Bruninho, depois que você fez esse jogo, essa partida decisiva, o que mudou na sua vida, o que aconteceu na sua vida? Mudou tudo, né? Eu acho que não é para qualquer um, de você ter a idade que você tem de estar jogando no maior do mundo aqui, que é o Maracanã. Logo depois dali, eu cheguei lá no Cruzeiro ainda, no ano de 2005, no final, mas encontrei muitos jogadores, Alex, Maurinho, gente que já está assistindo campeão, Wanderlei de Luxemburgo. Então, a pessoa que chega assim não é bastante usada. Ou seja, é uma gama muito grande de profissionais preparados, equipados e capacitados. E aí, o que acontece? Você chega lá, você é bom, você entra no banco, gente boa também, igual a você. E aí, você percebeu que, bom, aqui eu posso fazer história, mas depende muito da sorte, do dia, das possibilidades. E aí, você não ficou por muito tempo no Cruzeiro. É, permaneci lá um mês, mais ou menos, treinando com eles, e dali eu fui emprestado para o Ipatinga. Aí, Ipatinga, foi um... Ipatinga, o negócio mudou. Foi onde fui campeão, onde eu consegui minhas coisas também. Aproveitei bastante lá, é um clube também que eu tenho maior admiração e respeito e carinho muito grande, porque me ajudou bastante. A gente tem um jogo muito importante, inclusive, até que você mandou para a gente, um jogo decisivo lá para você, pelo clube. Me conta um pouco esse jogo. Rapaz, foi contra o Atlético Mineiro também. Na minha vida, meus gols foram difíceis. E por incrível que pareça, foi gol só contra um time grande e difícil na minha vida. E contra o Atlético também, foi assim também. É uma bola de fora da área, uma tabela nossa lá, e a gente conseguiu fazer o gol lá do empate lá. E graças a Deus, tive essa felicidade também de estar jogando contra o Atlético e ter feito aquele gol importante para a nossa equipe naquela ocasião. Você chegou a sair do país não? Ficou só no Brasil? Só no Brasil. Tive uma oportunidade. Na época, eu estava no Pai Sandu, em 2014. Eu tive essa oportunidade, mas preferi ficar no Pai Sandu, que seria melhor para mim. Você quis ficar no Brasil? Isso, com certeza. O que acontece hoje? Muita coisa mudou, você se casou, você tem uma filha, né? Linda, é a minha base, ela e minha esposa, amo muito. Eu acho que o futebol te dá tudo. Mas o que eu tenho hoje, eu valorizo bastante, que é a minha filha, minha esposa, que são a minha família, porque eu já não tenho pai, não tenho mãe. Então, hoje eu dedico a minha luta aqui, fora de campo. Dedico sempre a elas duas, porque são importantes na minha vida. Me ajudou muito na minha carreira também. Eu queria que você falasse, assim, cara, principalmente para os meninos que sempre estão vendo nosso programa, os meninos das categorias de base. Você é uma referência de um jogador que veio da base. A importância de você ter a base sua da família, mesmo que a sua família não esteja próxima, mas que você tenha essa conexão com a sua família. E também saber distinguir as boas e as más companhias. Porque a gente sabe que o mundo do futebol tem isso, gente. É dinheiro, é possibilidade, é facilidade. E você já me disse que você, durante essa trajetória, as facilidades eram milhares, né? Me conta um pouco dessa sua vida. Primeiro, é aquele gol, né? Você sabe como é que é. Eu com 17 anos, é grande erro. De muitos jogadores que, às vezes, não tem uma base forte, a facilidade das coisas, as coisas que chegam para você, você em casa. Eu acho que hoje, o importante é você ter um pai e a mãe, uma base do seu lado, para você não deixar as amizades ruins chegarem por perto e tirar o foco da sua cabeça. Porque isso aí é o que acontece no Brasil. Mas eu me lembro que você me contou, assim, das facilidades que o futebol te proporcionou, né? É bebida, é madrugada, isso tudo aconteceu, né? Me conta aí. Com certeza, né? Eu acho que hoje, já experiente, eu acho que naquela época eu era um garoto muito novo. As coisas chegavam para mim fácil, você não tem força para querer fazer alguma coisa, as pessoas e as coisas vão até você. Patrocínio, como eu tinha, empresário, Reinaldo Pita, do Ronaldo Fenômeno, tudo trabalhou comigo. Então, grande erro da minha vida também foi eu não saber falar não, porque o jogador tem essa dificuldade. O não não existe para o jogador. E que tipo de proposta, que tipo de situações que você já passou e falou, caramba, não devia ter ido, caramba, não foi legal? Exemplos, assim, que você possa falar, que é claro, a ideia é essa, é exemplo mesmo que a gente quer. Ouvir o pai e a mãe e uma pessoa que sofreu com você desde quando você começou. Não deixar a pessoa que está pegando o seu momento definir a sua vida. Eu acho que é importante você ouvir quem conheceu a sua história, não porque você fez uma história e a pessoa quer acompanhar a sua história. Eu acho que esse erro foi meu. Essa sua trajetória de facilidades, de jogador famoso, muito novo, você vivenciou pessoas assim, bebendo, drogas, mulheres, dinheiro, ganhar, perder, isso acontece? Acontece, acontece, eu peguei um grupo no Cruzeiro que eu não preciso falar o salário dos caras, que era absurdo. E eu tinha acabado de chegar, eu vi aquele mundo e a gente vai se deixando se levar, porque você também quer estar no meio deles. E a bebida, a bebida vem também, as drogas, graças a Deus nunca tive esses problemas, mas hoje, grande parte dos jogadores hoje deixam se levar. Eu acho que o mais importante é você focar nesse quadrado aqui, procurar fazer o dia a dia do treinamento, focar e deixar você aproveitar a vida depois que você parar. Hoje é o que eu falo para esses meninos que querem chegar em algum lugar, não aproveitar treinando ou disputando um campeonato. Deixa chegar a idade, você pode ir para a piscina, você pode fazer o que você quiser. Mas durante o treinamento eu acho que é focar e segurar que isso é importante na vida futuramente, para o familiar, para todas as pessoas que convivem com o atleta. Mais uma vez lembrando que a gente está aqui no campo do Roxinho e ali acontece o treino das categorias sub-15 e sub-17. E por que eu estou falando do Roxinho? Porque hoje, com quantos anos você está hoje, Bruninho? 133. Um rapaz muito novo, a gente tem muita coisa ainda para correr, muita bola para correr. E aí depois de ter rodado tanto, você recebeu o convite de vir para o Roxinho? Roxinho, é isso aí, ano passado, né? Ano passado eu tive essa proposta do Marcinho, graças a Deus pude dar o meu melhor dentro de campo, conseguimos acesso, título. Esse ano agora estamos jogando já B1 e se Deus quiser, estamos bem, começamos bem já e se Deus quiser, agora vamos buscar essa seletiva que vai ser importante. E a gente já tinha conversado um pouco antes nos bastidores, eu sei da vontade e é porque um bom filho sempre volta a casa, né? Então, o Bruninho já tinha me confidenciado que ele está aqui muito feliz no Roxinho, claro, né? É uma oportunidade que ele está tendo, mas como um bom filho sempre volta a casa, você tem vontade de terminar também a sua passagem, o seu trabalho profissional, o seu tempo de jogador no americano onde você começou. Dá para entender, né? Com certeza, acho que eu entrei, foi como eu falei no começo, seis anos, né? Graças a Deus ainda jogo, ainda tenho bastante saúde. E se Deus quiser, trabalhando aí, vamos esperar as coisas acontecerem, venho fazendo um trabalho bom aqui no Roxinho também. É onde é a minha segunda casa, me sinto bem aqui. É, futuramente, se Deus quiser, e a gente, quem sabe, a gente poder estar voltando a vestir a camisa do americano aí, porque é um clube que mora no meu coração com bastante carinho e amor, porque eu sei o que é ser americano e o que é o americano. Queria que você deixasse, assim, com 105 anos de história que a gente está fazendo esse mês, um recado aí para os torcedores, para os torcedores que nunca esqueceram de você e que pediram para você estar aqui no nosso quadro. Parabéns para esse clube maravilhoso, graças a Deus está voltando aí para o cenário brasileiro. Parabéns para todo o torcedor, acho que não me lembro de todos, mas guardo com bastante carinho, o carinho que eles tinham por mim, de estar gritando meu nome, de ir para o Godofredo gritar meu nome. Eu acho que isso é importante para o jogador e se Deus quiser, o americano aí de volta na seletiva aí. E se Deus quiser, a primeira divisão que é o lugar dele, porque é um clube que tem potência, conhecido e tem que estar na primeira divisão. E aí, quando isso acontecer, a gente faz assim para eles, né? Vamos juntos, dois, três e ó. Obrigada, cara. Obrigado. Obrigada. Obrigada por você estar recebendo a gente aqui mais uma vez. Boa sorte para você, tudo de bom. Obrigado a todos vocês aí do americano pela essa matéria linda. Espero poder também estar fazendo com outros jogadores que conhecem esse clube, amam esse clube, porque eu estou de longe, mas estou torcendo, estou vendo. E a palavra minha é gratidão por vocês, pela camisa americana, pelo clube, a instituição. É gratidão. E se Deus quiser, eu quero ver vocês na primeira. É isso. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado.